Ela teve vários shows preferidos, particularmente do Vitor Locke. Um dos grandes shows que eu achei foi o do Montagem, o do Mono. Agora falando como outras bandas de fora também fizeram um puta show questions, fez um show do caralho. O Rua na Babeira de Galera, fez um show bem legal. O próprio Malton que tocou hoje aqui, fez um show bacana também. E falando das bandas locais aqui, teve o show do Rocks, foi muito bom também. Um das bandas locais assim, uma das preferidas que eu tive foi o Rocks e... O Macaco Bom. Será que eu respondo, né? O show do Snorks foi legal. Não, o show do Snorks foi difícil de acertar, velho. A das bandas de fora eu gostei do Mono, do Pata, da Montagem. O Pata tá foda. Porra, eu tive mais quem? O Survive. O Survive é foda também, achei legal. Eu gostei também do Pata, hoje eu vi, hoje o Enterro, né? Também faz parte do Grito, o show do Bini Trip também foi massa. É o Bini Trip. É, o show do Bini Trip foi bem legal. Eles devem ter vindo bem no clima de terem tocado lá no Grito Palmas. A banda veio muito, caralho, então tá bem interessante. O show do Montagem foi um dos que eu não vi, mas eu ouvia o barulhado que foi e vi as fotos. Então foi catarse, foi... entrou pra história dos Gritos Rock aí. É, deixa eu ver qual mais show foi interessante. É, o Survive também, como o Kuminain citou. O do Malton, que tocou hoje de novo também. Foi interessante. Ahn... sei lá, preciso ver o folder agora pra curar das bandas. Tchau. Tchau. Tchau.